E um atleta de Poços de Caldas, Rodrigo Silva Frari, se prepara para participar de uma das provas de resistência mais importantes do cenário mundial na Cordilheira dos Andes. Confira a matéria. O atleta de Poços, Rodrigo Silva Frari, se prepara para competir em uma prova de resistência que acontece na região do Vale Nevado, na Cordilheira dos Andes. Ele terá que correr 80 quilômetros em uma altitude na casa dos 3.500 metros. Surgiu o convite através de um amigo meu lá do Sul, o Henrique, e me falou sobre a prova e que eu teria uma chance legal de fazer uma boa prova, de ter uma participação muito bacana nessa prova que é a Endurance Challenge The North Face, que vai ser lá em Santiago, na região do Vale Nevado, na Cordilheira. E aí depois que ele me fez esse convite, eu comecei a treinar mais específico, me dedicar mais para conseguir fazer uma boa prova. A prova, considerada desafiadora pelo grau de dificuldade, exige boa condição dos participantes e muito treino. Além de cuidar da alimentação, Rodrigo se dedica aos treinos na academia, participa de maratonas e aproveita o clima de montanha e as condições topográficas de Poços que contribuem para a adaptação rápida na corrida. A preparação também é feita dentro da academia, com os exercícios de musculação, exercícios de fortalecimento, exercícios para ajudar tanto na resistência muscular quanto na força e na prevenção de lesão também. E também os treinos específicos em trilhas. Aí a gente usa bastante a região aqui de Poços, que é uma região fantástica para poder estar treinando. Dá para a gente simular bastante situações de provas em diferentes tipos de percursos. Também tem a variação da altimetria aqui em Poços, que é muito legal. Que também fica bastante o convite para o pessoal que quiser praticar mais a corrida de montanha, trilhas. A gente tem muitos lugares bacanas aqui na região para poder fazer esse tipo de prática.